Boa tarde a todos, todos, no melhor do português, agradecer, hoje a casa cheia, tinha bastante coisa para falar, pessoal, até vocês me perdoem se não der para falar tudo, mas vocês compreendem aí, parabenizar o bairro Garimpo, secretária Bruna, secretário Rafael, a todos aqui presentes, e poderia estar aqui fazendo mesmo um mimimi, chegar e falar assim, nossa, estou sofrendo gordofobia, ela está me atacando porque eu sou gordo, gente, eu tenho muito orgulho hoje de estar sendo presidido por uma mulher, hoje temos uma Câmara que a presidente é mulher, como que chega, eu ouvi essa mesma vereadora aí, falar que sofreu misoginia, que a Câmara de Batatais é machista, como que uma Câmara machista tem uma presidente mulher, como hoje temos aqui quatro mulheres, vai assumir cinco mulheres hoje, vai assumir seis, a sexta mulher no próximo mandato, Marta Guidolin, seja muito bem-vinda, está aqui presente também, que eu tenho muito orgulho, essa Marta Guidolin, secretária, quando eu saí de uma clínica, quando todo mundo fechou os olhos para mim, era destratado, colocado de lado, né, ela abriu as portas para mim, né, e hoje eu estou aqui, eu devo muito a você também, Marta, então eu devo muito a muitas mulheres, a minha mãe, hoje temos uma capitã da polícia aqui, imagina-se a capitã da polícia de todos os enfrentamentos que ela tivesse dificuldades com os outros homens, essa capitã da polícia chegasse e falasse assim, ah, ela está gritando comigo porque eu sou mulher, né, a diferença, eu acredito, ela chegou a capitã da polícia por merecimento, né, por merecimento, a presidente da Câmara hoje, todos sabem aqui, que eu não votei nela para presidente, eu fiz campanha para o Santana, estava apoiando o Santana, perdi, ela teve outras tentativas, no primeiro mandato, a presidente, desculpa, presidente, porque eu assim, eu acho que é assim, de pouco como exemplo, porque assim, você me representa muito assim, a mulher aqui, a força da mulher aqui na Câmara, tá, e assim, eu perdi, ela ganhou dos votos nossos, ela ganhou de um grande vários momentos que teve aqui, vários outros vereadores tentando articular, ela foi firme, e momento nenhum ficou de mimimi, ficou de momento de vitimizando, aqui você não vai ganhar nada, vereadora, vitimizando, aqui você não vai ganhar nada, aqui somos todos iguais, aqui somos todos iguais, eu fiquei quietinho na hora que você estava falando bobeira, agora você ouve eu falando. respeito, não é só a mulher que tem que ter respeito não, você tem que ter respeito por mim também, né, então, e a esquerda como um todo, não é toda a esquerda, né, mas o pessoal é isso, não tem argumento, para quem não está, quem está assistindo a gente da TV difusora, da rádio difusora, que não consegue ver a cena, ela não consegue ouvir verdades e saiu, ela não consegue ouvir verdades porque é mulher? Não, não tem argumento, propostas fracas, ideologias fracas desse pessoal, que tudo que eu abomino mesmo, hoje eu até tinha uma leitura, algum desses vai dar tempo, que bate de frente com ela, é tudo isso, isso daqui eu acho que vai doer no coraçãozinho dela. uma nota da conferência, e eu luto por isso pessoal, eu luto por isso que eu vou ler aqui agora, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, foi uma nota de 1º de setembro, recebi num grupo agora, até perguntei se podia estar lendo, e esse é um manifesto da preocupação pelas matérias e discussão de votação do Supremo Tribunal Federal, acerca da descriminalização do aborto e das drogas. Aborto e drogas são males e desgraça que entorpecem e ferem vidas, consciências e histórias, prejudicam pessoas, famílias e sociedade inteira. Mais do que nunca é preciso pensar formas e políticas públicas, éticas e sadias para oferecer ajuda às gestantes em situação de risco ou insatisfeitas com a gravidez, bem como oferecer ajuda terapêutica aos tóxico-dependentes. Foi isso que eu tive. Se eu estou aqui hoje é porque eu tive ajuda. A legalização do aborto leva o ato de matar um direito legal reconhecido pela sociedade. Uma sociedade que não protege a vida humana é uma sociedade desumana e cruel. A melhor maneira de ajudar uma mulher em dificuldade não é ajudando a eliminar uma vida humana, mas sim a resolver as suas dificuldades. Uma sociedade que não ajuda a mãe em dificuldade, mas investe os recursos de nossos impostos em programas de aborto. É uma sociedade cruel e desumana. A lei do aborto faz uma distinção injusta entre ser humano e pessoa humana possuidora de direitos. A democracia não dá o poder de legalizar o direito ao aborto. Não existe democracia quando não são defendidos os direitos humanos. Não existe democracia quando não é tutelado o homem naquilo que constitui a essência do seu ser na sua democracia, o que é direito à vida. Por fim, chamamos a atenção. É triste e preocupante que investimentos com dinheiro público possam ser realizados para tratamento hormonal em crianças de 14 anos, para legalização do aborto e das drogas em nosso país. Suplicamos a oração de todos para que o evangelho da vida prevaleça sobre, ao contrário, a vida, a dignidade do ser humano. Infelizmente, pessoas desse grupo político defendem tudo aquilo que eu abomino. Sou contra, vou continuar contra. E esse show pelo grupo político que ela mesmo falou nesse dia, na rádio difusora, falou que ela não está aqui, não é a cadeira de uma, é de um grupo. É um grupo político que faz isso. É um grupo organizado, orquestrado, com pessoas filmando, jornalizinhos, podcast daqui, né? Um grupo orquestrado, mal orquestrado. Mal termino o que você e os seus ideais, a sua luta aí, que é a luta do pessoal. Sou contra, vou continuar contra, né? E aqui somos todos iguais. Todos iguais. Se vierem me abraçar, eu vou abraçar. Se me der tijolada, eu vou dar tijolada. É simplesinho assim. Eu não vou responder. Se a pessoa vem gritando, me desrespeitando, ela quer ser respeitada. Primeiro de tudo, para se ganhar o respeito, tem que se dar o respeito. Dois meses de casa. Que papelão. que vergonha. De todos os que passaram aqui. Tenho orgulho de todos. José da farmácia, Quita, são inúmeros, André, Janjão, todos. Mas que vergonha que está sendo esses dois meses.